Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel Graça e paz em Cristo Jesus, vitória sempre, emoná, tenha fé, tenha fé Pois Deus é bom e fiel em todo o tempo, e o Senhor é bom em todo o tempo, todo o tempo, Deus é bom Meus amados, esse é o devocional e a oração para sábado, feliz sábado, dia 21 de maio de 2022 Que a bênção, a vitória, a graça de Deus, o ânimo de Deus esteja sobre a sua casa, a tua família, os teus caminhos, fortaleça a sua fé Quero chamar a atenção dos irmãos, que amanhã vamos ter aqui o nosso culto online Desde aqui de Austin, Texas, pelo Facebook e Youtube Prepare-se para estar sintonizado conosco, que nós vamos levar a palavra, levar o ânimo do Senhor ao seu coração Amém? Vamos ao devocional de hoje, que se intitula Os Maus Conselhos Maus Conselhos Você pode abrir a sua Bíblia, no livro de 2ª de Crônicas, capítulo 10, versículo 1 2ª Crônicas, 10, 1 Amém? Toma na tua mão também o azeite da santa unção Unge a tua cabeça, unge a palma das tuas mãos e unge a planta dos teus pés Tá bom? Consagra a tua vida ao Senhor agora mesmo 2ª de Crônicas, 10, 1, diz assim Que Salomão, o rei Salomão morreu E o seu filho Roboão foi consagrado, coroado a rei Todos os líderes de Israel vieram à coroação de Roboão em Siquem No entanto, os amigos de Jeroboão, filho de Nebate Enviaram-lhe a notícia de que Salomão havia morto Então, o filho de Nebate, Jeroboão, ele fugiu para o Egito nos tempos de Salomão Por causa de muitas coisas que aconteceram O povo estava sendo maltratado, algumas tribos estavam sendo privilegiadas Outras estavam sendo massacradas com dura serviço Jeroboão se revelou e foi expulso Quando ele soube que o rei morreu, ele então recebeu a notícia e voltou E aqueles que retornaram após a morte do rei Pediram ao novo rei Que levantasse as pesadas cargas que tiveram que carregar por muitos anos Assim que no versículo 6, o rei Roboão foi discutir o assunto com os ex-conselheiros do seu pai Salomão O povo foi lá, falaram com o rei O rei falou assim, espera, me dá uns três dias aí que eu vou orar Vou buscar o conselho Ele foi se aconselhar com aqueles conselheiros que haviam ajudado o rei por tantos anos E ele pergunta, o que vocês acham que eu devo fazer? O que eu digo a eles? E os conselheiros antigos responderam Se você quer que o seu rei reinado dure para sempre Você terá que dar a eles uma resposta favorável e tratá-los gentilmente Roboão rejeitou o conselho desses ancianos E mandou chamar os conselheiros mais jovens Os que haviam crescido com ele Ou seja, ele não aceitou o conselho Porque no conselho dele já sabia o que ia fazer Ele ia ser mais duro, pior que o pai Ele só queria que alguém concordasse com ele Assim são as pessoas hoje Vão buscar com os amigos Como hoje diz aí, com os parceiros Então, aqui, no versículo 9, ele fala assim Para os conselheiros amigos dele Amigos, o que vocês acham que eu devo fazer? Serei mais gentil com eles do que meu pai? Falou já com ironia E claro, os parceiros foram favoráveis a ele Não, responderam Diga a eles assim Se você acha que meu pai foi duro com vocês Esperem um pouco e vejam como eu me saio Meu dedo mindinho será mais grosso que a cintura do meu pai O meu jugo será mais duro e não mais branco Meu pai puniu vocês com chicotes Eu vou usar chicotes com ponta de ferro Olha Aí ele foi no versículo 13 Se aproximou lá do pessoal que tinha voltado As tribos que tinham voltado E falhou-lhes com dureza Versículo 13 Porque havia rejeitado o conselho dos anciãos Ele seguiu o conselho dos mais jovens Meu pai lhes deu os fardos pesados Vocês dizem Porque Eu te digo que ainda vai sair mais pesado Meu pai puniu vocês com chicotes Eu vou punir com chicotes com ponta de ferro E a cidade e o povo Se rebelaram contra o rei Roboão E começou a divisão Que terminou na divisão do reino O reino de Judá e o reino de Israel Se dividiram Porque o rei Orgulhoso Não quis fazer o que era bom E não quis aceitar Os bons conselhos Muitas pessoas Estão desprezando Desconsiderando os conselhos bons Só porque não é O que elas querem ouvir Acabam seguindo os seus maus conselhos Ou então Se aconselhando com falsos amigos Que sempre falam O que agrada E depois Essas pessoas Acabam trazendo Divisão Problemas E muitos sofrimentos Para todos Senhor nosso Deus Nosso Pai Entramos na Tua presença Nesse dia Glorioso Poderoso Que estamos Aqui Meu Pai Que o Senhor Nos concedeu O Senhor Nos deu Essa oportunidade De estarmos aqui Na Tua presença Logo de manhã Orando Buscando A Tua face Senhor Tenha misericórdia Porque muitas pessoas Estão vivendo assim Elas buscam Se apoiar Em conselhos Que lhe agradam O Senhor Não quer ouvir Conselhos Para endireitar Não querem ouvir Sofrendo as consequências Das decisões Erradas Por isso Pai querido Pai amado Eu te peço Nessa manhã Que o Senhor Possa fazer a obra Da direção espiritual A essa pessoa Para que aprenda A ouvir A Bíblia diz Que a gente tem que estar Pronto para ouvir Tardinhos para falar As pessoas Ao contrário Estão prontas Para falar E não estão prontas Para escutar Meu Deus Eu intercedo agora Para aqueles Que estão enfermos Aqueles que estão Enfrentando um problema Na justiça Um problema De vícios Todos que estão Meu Deus Sendo acorrentados Pelo pecado Que o Senhor Venha desfazer Todos os grilhões As prisões As cadeias Sejam quebradas Sejam destruídas Destroçadas Tudo que tem feito Teu povo Cair nas ciladas Nas armadilhas Do diabo Senhor Desse mundo sujo Deus liberta Transforma Meu Pai Abre as portas Dos documentos Da imigração Para aqueles Que estão aqui Esperando Seus documentos Legais Para legalizar Sua vida Aqui nesse país Meu Deus Abençoa Meu Deus Aqueles que tem Um problema Na justiça Que precisam Desse milagre Aqueles que estão Desempregados Meu Pai Abre a porta De um trabalho Meu Deus Essa pessoa Que está em escassez Passando dificuldades Meu Deus Envie alguém Abençoado Para abençoar Essa pessoa Meu Deus Para trazer Uma provisão Do necessário Que ela precisa Para a sua vida Deus abençoa Também Meu Deus Eu te peço Aqueles que estão Meu Pai Passando por lutas Na casa Com os filhos Com a família Restaura Senhor Transforma Senhor Opera Deus querido Deus amado Nós te pedimos Em nome de Jesus Meu Pai Abençoa Esse mundo Para as paz Lá A esse conflito Lá na Ucrânia Que está afetando A economia mundial Meu Deus Abençoa O culto online Que vamos fazer amanhã Que a palavra Que o Senhor entregou Que nós somos Escolhidos De Deus Venha realmente Levantar O teu povo Eu te agradeço Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Glórias a Deus Graças a Deus Amém Meu irmão Unge a cabeça As mãos E os pés Com azeite de alução Consaga a tua vida Senhor Ressuscita a tua fé E meu irmão Irmã Toma cuidado Com os conselhos Veja bem Com quem você Está se aconselhando E veja bem Se você Realmente Está buscando A conselho Para ouvir E seguir Cuidado Para não fazer O que você quer Porque o diabo Vai usar a pessoa Para dar a palavra Que você quer ouvir Para poder confirmar O teu erro Não meu irmão Busca a palavra Que confronta A palavra de Deus Sempre confronta O nosso erro Amém Glória a Deus Amanhã Estarei aqui Desde Austin Texas Fazendo a transmissão Daquele culto online Que temos todos os domingos Aqui no Facebook E no YouTube Vamos orar Vamos louvar A Deus E vamos também Ter um momento De intercessão Mas eu vou ministrar A palavra que o Senhor Entregou no meu coração Você é O Espírito de Deus Oh glória Aqui no Maravilhas Se prepara Para poder acompanhar A gente também Fica na graça Na paz de Jesus Tenha um bom final de semana Dispensuado A paz de Jesus A paz de Jesus O Espírito de Deus